O Gabriel queria ver como que é o serviço, o serviço é assim, cortou, cortou, aí vem aqui, ele estava em caída assim, deixou ele em pé, esse é o serviço, esse é o serviço, aí já deu para ver como é que é o trampo, aí o 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